A apresentação Se aposentam Rafael Vieira de Sousa da Silva Luiz Felipe de Sousa da Silva Pôdia, vinha de Sousa da França Pôdia, vinha de Sousa da França Depois a câmera da sua frente vai se filmar Continua aí, esse daqui é o Alexander O Júnior Não rindo não que você tá com o nosso danfobo Aurelio Aurelio quando era a professora de Filipe Ele tá todo emocionado Faz lição, não sei porquê Aurelio Ah, baixou Foi pra você, esse daqui é a Nathalie Não fala nada, nem sei como que é a voz dela Que assim, é grossa André, dá um oi pra cá Falei pra dar oi, não para rir Que André? Dá um sorriso Não, essa aí não pode Pô, você quer passar na câmera de qualquer jeito? Sorrisinho Sorrisinho, sorrisinho Isso daqui é a... Lembrei Esse daqui é o... Lembrei Desde o vô, da via, lógico Não, ele tá filmando Ai moleque Aqui, ó Vai pro Youtube Depois eu mando no seu... Lógico Cadê? Ai que legal Me filma Vai, faz um Essa daqui é a mais finja da sala O óculos dela Sorrisinho pra câmera Ai ai, toquem Vai căcam no filme não Vamos ver oheid corporations Tá bom Pronto Que você? Nada Vocês já foi copiado Eu queria pagar a coisa A próxima ligada Mar Tag é skype, setor Lembrei Bama no futebol Bama, mano, valu graça Isso daqui é o professor eu Esse aqui é o Eric pagando de gatão com o meu fone Mas tá sem MP4 já na ponta, tá gente? Ele só tá mostrando no fone mesmo, mas não tem problema Marcos, manda um oi aí pra câmera Não era pra mandar oi, era pra você falar alguma coisa Manda um alô aí, vai estudar? Ó caderno do Marcos Isso foi tudo remendado, observação, ó Me fudiu Fiquei meu caderno, eu fiz o online linda Ó, frente e verso, por favor Muita linda Ele quer aparecer na câmera, tá bom, vai te filmar Pronto, ele quer aparecer no filmar, gente Ele já apareceu, mas ele não se contentou Tá bom Vai, faz o... vai, protesta aí, vai Mais o que? Vai, graça O que? O que? Uma bosta, né? Continua Tothinho, né? Tothinho, tá chumou? Tothinho, né? Tothinho, né? A CIDADE NO BRASIL